E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Então bom, hoje estamos aqui na nova atualização do Minecraft 23W06A que foi uma das atualizações que a gente não pediu, mas que a gente precisava e a gente nem sabia ou até mesmo a gente já sabia, tá galera? Mas eu vou falar aqui pra vocês que atualização foi essa daí que chegou nessa nova snapshot da versão 1.19.4 É, pois é, da versão 1.19.4, não tem a ver com a versão 1.20, tá? Mas enfim, é uma atualização interessante Eles atualizaram também o sistema de criação de mundo, tá? Mas eles atualizaram uma parada aqui, ó, dos blocos funcionais que eu quero mostrar pra vocês Ó, já mostrei, já mostrei, foi rápido, né galera? Então fica aqui no vídeo que eu vou mostrar pra vocês uma das melhores coisas que o Minecraft adicionou no jogo Desde então, bora lá pro vídeo Então, beleza, galera, eu tava tentando fazer esse coelhinho sai dali, mas ele tá muito rápido, tá? O que que acontece, galera? Vamos lá pro vídeo Vamos lá Eu quero mostrar pra vocês uma coisinha aqui dentro do jogo Que é uma das coisas que mais me estressa Ou me estressava há um bom tempo atrás Quando eu jogava muito Minecraft, tá? Hoje em dia eu não jogo tanto Minecraft Deveria voltar a jogar Esse jogo aqui é sensa, tá galera? Esse jogo aqui é sensacional Só não é bom essas largadas Nossa senhora, olha essa vila aqui, velho Tá, vamos lá Vamos quebrar isso aqui Quebrar isso aqui Tá? E me deixa vir aqui mais ou menos assim Ah, beleza Ok, perfeito Agora, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um material Esse material aqui, tá? E eu também vou pegar uma lã Uma lãzinha normal, tá? E agora eu vou vir aqui, ó E vou dar um game mod survival, beleza? O que que eu vou fazer? Vou fazer isso daqui, ó Beleza? Beleza? Ok? Vou colocar meu arquiband aqui E vou fazer o que, galera? Vou fazer isso aqui Isso aqui é um painting, né? Um quadro dentro do Minecraft Só que Ai, meu brother Olha só que abuso isso aqui, cara Pronto Eu não queria esse aqui Tá? Eu não queria Não queria Aí eu não quero esse Também não quero esse aqui Mas eu não quero esse Eu quero um menorzinho Não, eu quero um menorzinho Não, eu quero um menorzinho Não, um menorzinho Vamos lá Um menorzinho, vai Menorzinho Não, bem menor Não, um menorzinho aqui, ó Tá bom, tá bom Agora vai vir um menorzinho aqui, ó Ó, pronto Legal Caramba Mas eu queria aquele azulzinho Não, eu quero o azul Não, 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 o azul Eu acho que vocês vendo isso Eu fazendo essa parada Vocês se pensaram Nossa, eu faço isso aí também Dentro do Minecraft É muito chato, cara Ficar tirando e colocando Tirando e colocando Tirando e colocando Agora imagina Se você está no criativo, tá, galera? No criativo Dentro do Minecraft Você só quer colocar as coisas bonitinhas Só quer colocar um quadro de cada vez E aí você vai ter que colocar Colocar e tirar Colocar e tirar Às vezes eu quebro o bloco de trás Coloca e tira 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 Até vir o quadro bom, ó Eu quero aquele quadro azulzinho Pequenininho de novo, ó Não vai vir Não é porque não vai vir, galera? Por quê? Os quadros do Minecraft Eles são feitos dessa forma, ó Se tiverem blocos pra cima Ele vai sempre fazer o bloco grande, ó Tá vendo? Bloco grande Bloco grande Bloco grande Bloco grande 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 Ó Se eu mudar pra cá, grande Se eu mudar pra cá, grande Aqui vai ser grande também Ó Se eu vir aqui e colocar assim Vai ser grande, grande 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 Se ele for um pequenininho De dois por dois Vai ser sempre dois por dois, ó Muito difícil ele colocar umzinho só Vai ser muito difícil Muito difícil, olha Tá vendo? Muito difícil A não ser que Tenha pra cima também, ó Se não tem como ir pro lado Ele vai tentar ir pra cima, ó Sempre vai dar os blocos pra cima Então é um jeito burro do Minecraft, tá, galera? Sério? E se não tiver como vir aqui pro lado Ele vai me colocar, ó Um bloquinho pequenininho 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 Beleza? Só que isso aqui é muito chato Dentro do Minecraft Se você quer um quadrinho pequenininho Você tem que fazer isso aqui, ó Ó Vou mostrar pra vocês, ó Vou colocar um quadro aqui Vai ser grande Mas se eu fizer isso aqui Vai ser um quadro na diagonal aqui, ó Quer ver? Ó, tá vendo? Ó O que que acontece se eu colocar um bloco aqui? Vai ser pequenininho Tá vendo? Deu pra entender? Se eu colocar aqui embaixo Vai ser um grandão Se eu colocar um bloquinho aqui embaixo Vai ser um na diagonal aqui, ó Quer ver? Viu? Se eu tampar aqui Vai ser um pequenininho Beleza? Deu pra entender, galera? E se eu fizer assim? Vai ser aquele quadro quadrado, ó Tá vendo? Sempre, sempre Por quê? Porque ele vem dessa área Pra cá Na diagonal Beleza? Agora vamos para a atualização do Minecraft Que tem um pouquinho a ver com isso Beleza? Estamos aqui no Minecraft Reddit Que é o dos fóruns mais conhecidos do Minecraft E a gente vai ver as atualizações do jogo Que foram adicionadas dentro dessa nova snapshot A Jackbox agora emitem uma partícula de nota Acima delas enquanto tocam um disco de música Para combinar com o Bedrock Beleza O Bedrock, né? O Bedrock, galera Ele tem a Jackbox Cadê a Jackbox? Cadê a Jackbox? Eu não tô vendo a Jackbox, cara? Cadê a Jackbox, mano? Aqui Ok E agora eu vou pegar um disco Um disco qualquer Tá? Parece que agora tá saindo Umas partículas dele Vamos ver Ah, tá saindo mesmo Olha Legal, 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 legal Legal Bom, bom Isso aqui é bacana Deveria ter feito isso daqui faz tempo, né? Mas tudo bem Bom, vamos lá Ó A acessibilidade Adicionamos uma nova opção No menu acessibilidade Chamada Damage Tilt Para controlar a quantidade De trepidação da câmera Ao ser ferido O que que é isso daqui, galera? Eu vou mostrar pra vocês, ó Vocês vão ver que quando eu cair Eu... A minha tela vai tremer, ó Tá vendo? Ela deu uma tremida Então se a gente vir aqui A acessibilidade E vir aqui na parte de Tilt Alguma coisa assim Não, não, não Só a visão de relâmpago Escuridão Efeito de distorção Ah Eu não sei onde que fica Aqui, ó Tilt Tá? Ó Eu tirei, tá? E agora vamos ver o que vai acontecer Quando eu for lá em cima Ó Eu vou cair A minha tela não vai tremer mais, ó Tá vendo? Não tremeu Entendeu? Então isso daqui é interessante Às vezes algumas pessoas sentem muito enjôo Sei lá Alguma coisa assim do tipo Então isso daqui é bom, ó Viu? A câmera tremeu Claro que vocês têm entendido, né? Vocês não são bons Bom, bora lá continuar Adicionamos uma ferramenta Na tela Kbytes Que especifica quais combinações de teclas estão em conflito Isso daqui é bem interessante Caso você coloque alguma tecla Por exemplo, ó Atalhos Vou colocar aqui o número 1 aqui, tá? E aqui o número 1 também, ó Tá vendo que ele falou que tá com incompatibilidade aqui? Interessante, né? Isso daqui é bem bom Agora ele fala que tem incompatibilidade com essas duas teclas Então se a gente volta ao normal Beleza E se a gente colocar aqui, ó Tá vendo? Legal, né? Bom, deixa eu continuar A opção sensibilidade Hora de distribuição na notificação Foi renomeado para a hora da notificação Faço ideia do que seja isso daqui Tela de criação do mundo Agora eles usam o Ctrl, Tab e tudo mais Para a gente navegar entre elas Bem interessante Mas eu não tô afim de mostrar isso daqui, não No menu criativo Agora eu quero mostrar para vocês Chegamos na parte interessante Tá? Isso aqui é gostoso demais, tá? Minecraft, parabéns por fazer isso aqui Parabéns Agora só falta no Survival, né? Da gente poder selecionar quais os quadros a gente quer Por exemplo, galera Aqui temos o quadro Handle Agora temos o quadro O nome do artista do quadro E a gente pode colocar cada um deles Olha isso aqui Isso daqui, galera, é maravilhoso, tá? Pelo menos no criativo isso daqui Mas ainda deveria aparecer como é que a imagem é, tá? Pronto, falei, tô leve Ó, vamos colocar Isso daqui é o handle, né? Como eu falei Ah não, isso daqui é o normal, ó Tá vendo? Sempre vai ser Sempre vai ser o mesmo, ó Tá vendo? Isso daqui é bem legal, cara Bem legal O Minecraft já acertou muito nisso aqui, cara Muito, muito mesmo Ó E vamos ver o que que acontece Ó, não dá de colocar Porque tá tampando lá em cima Provavelmente esse daqui que fica aqui, ó E são os 4x4, ó 4x3 e tudo mais, ó Olha só Deixa eu Não consigo colocar? Poxa, eu não consigo colocar, velho Acho que é por causa disso Tirar 4x4 Pronto, olha só que massa Legal, né? Legal Isso daqui é bem bacana, cara Isso daqui É bem interessante o Minecraft fazer isso daqui, tá? Achei massa Achei muito bom o Minecraft fazer isso O que que vocês acharam? Comenta aqui nos comentários Um beijão Tchau, tchau E tamo junto Tchau